O empresário privado de Ásia Nebeato participa ao Fórum de Investimento e Turismo Timor-Leste do ONU Timor-Leste. O empresário privado de Ásia Nebeato participa ao Fórum de Investimento e Turismo Timor-Leste do ONU Timor-Leste do ONU Timor-Leste do ONU. O empresário privado de Ásia Nebeato participa ao Fórum de Investimentos e Turismo Timor-Leste do ONU.